Salve, salve rapaziada da família Naturezipest, como é que vocês estão meus queridos? Então galerinha, hoje eu vim numa ilha e vou estar mostrando pra vocês, espero que a gente possa acompanhar né? Floração de Brásia, creio eu que seja Brásia Eternal Wind, mas não sei, até hoje não descobrimos a identificação total dela. Já parei aqui ó, colhi uns cocos, tem vários coqueiros. Ó, é uma ilha bem abandonada pessoal, não tem nada nessa ilha ó, só mato, muita cobra, muito perigosa, mas a gente vem cá pra estar trazendo pra vocês o melhor conteúdo, tá bom meus queridos? Só lembrando, eita não pode esquecer não, só lembrando meus queridos, conversei com meus investidores, meus parceiros aqui que a gente conseguiu fazer um, iniciar um sorteio no valor de 20 mil reais. Conversei com eles pra ver se a gente tinha como aumentar mais um pouquinho, já muita gente já participou, mas ainda tem espaço galerinha. Então, dava 20 mil reais, primeiro ganhador pela Loteria Federal, e mais mil reais pra quem comprasse mais número e pronto, era só isso. Agora a gente adicionou, além dos 20 mil reais, mais 5 mil reais, tá bom, inscritos pro segundo ganhador, e aí vem pra agora quem comprar mais números. Quem comprar mais números vai ter o primeiro lugar, mil, segundo lugar, quinhentos, terceiro lugar, duzentos. Então agora são 5, é lama viu pessoal, é difícil, são 5 chances de você estar levando uma boa grana pra casa, ó, 20 mil, 5 mil, mil, quinhentos, duzentos, não é preciso que você não vá pegar um desses prêmios. Corre e participa, eu vou estar deixando no final desse vídeo aqui, um passo a passo de como você pode estar participando. Muito simples, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode estar participando e concorrendo a todos esses prêmios, tá certo meus queridos? E ó, quem ganhar, se for aqui do canal e quiser vir me conhecer, vir passear nesse habitat com 20 mil reais, eu tenho certeza que você vai poder vir e eu vou te receber de braços abertos, tá certo meus queridos? Qualquer um, tá prometido. É isso aí galerinha, já entramos mata dentro, ó como vocês podem ver, ó, mata muito fechada. E estamos por cá, vamos ver o que a gente encontra de especial por aqui hoje, tá certo? Aqui é o lado de bastante Brasil Eternal Wind, bastante Enciclifragans, e também tilãsia pessoal, bastante tilãsia bulbosa, tilãsia gardeneri, Alguns tipos de catleia que eu não consegui identificar ainda, quais são, normalmente as tigrinas aqui dão no chão. E aqui procurando bem, a gente consegue encontrar, vamos ver se eu encontro alguma hoje que eu estou mostrando para vocês, mas normalmente elas dão em pico de árvores, nessas árvores autônomas assim, tipo lá em cima. Normalmente dão lá, eu estou passando a noite para ver se eu encontro alguma. Não é a catleia clande, é uma catleia grande, e eu não sei se é a tigrina, porque como eu falei, as tigrinas aqui dão no chão, e essas elas dão nas árvores, e olha que árvores altas. Mas vamos ver se a gente vai encontrar uma hoje para estar trazendo para vocês. Olha, galerinha, filmei no tiktok, já não ia esquecendo de filmar para vocês. Essa plantinha aqui, muito linda. Quem me acompanha no tiktok vai ver a situação que ela estava. Ela caiu, olha, esses tocos com os pedaços de raiz dela aqui, olha, eu cheguei e estava caído, caiu daquele toco ali. Olha lá, caiu dali, dessa árvore que está morta, e caiu aqui o pedaço. Eu cheguei aqui, agora ela estava aí, na luta pela vida, eu até filmei para o tiktok, vídeo curto, e aí eu coloquei ela ali, agora eu vou estar deixando ela ali para estar reproduzindo. Essa é a Brase Eternal Indie, creio eu que seja Brase Eternal Indie, pessoal. Uma planta muito bonita, muito bonita mesmo. Olha a estética dela, é bem aquele tipo, característica de uma orquídea, pessoal. Você bate o olho e fala, é uma orquídea, fininho, os bulbos de lado, olha. E é assim, os bulbos gordinhos, coisa mais fofa. E é uma planta linda, floração nem se fala, pessoal. Estou aqui na luta para ver se eu encontro alguma floração dela hoje para estar trazendo para vocês. Bora para cá. Olha só, galerinha, planta difícil da gente ver. É a de Merandra Imaginata, parece um dendrobozinho olhando de perto, mas não é não, pessoal. Floração linda, parece muito com a miniatura da flor da Valkyriana, pessoal. Top, top demais. Agora vamos caminhar com o tempo que já começou a fechar para a chuva, meu Deus do céu. Nessa mata com chuva não é nada legal. Olha só, galerinha, mais uma brasa eternal wind. Linda, 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 pessoal. Só que ela está um pouquinho alta, não vai dar para filmar bem para vocês. Ali tem umas de Merandra, naquela árvore ali. Porém, está alta para caramba também. Vamos seguir viagem para ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. ou alguma brasa mais baixa para a gente estar mostrando para vocês, tá bom? Estou na procura das catleas que estão nessa região aqui. É muito difícil de encontrar porque elas ficam nas árvores. Mas assim que eu achar, eu pego para vocês. Vamos ver se eu acho uma Tilansia gardener, pessoal. Também embaixo para estar mostrando. Olha, galerinha, duas maravilhas para vocês. Duas. Uma está ali, vou estar mostrando já já. E outra é essa aqui, olha. Esse lindo cirtopode, pessoal, ó. Esse aqui tem anos, viu? Cirtopode de mais ou menos aí. Vou botar da ponta da folha um metro e meio daqui para baixo. Agora, se for botar daqui do final do bulbo dele para baixo, vai estar dando um metro aí, pessoal. Olha o tamanho desse negócio. Absurdamente grande. Aqui temos duas espécies, né? Quer dizer, duas colorações nas flores. Uma é toda amarelinha, coisa mais linda, com miolinho um pouco vermelho. É a mais comum que a gente tem aqui. E outra é amarela, toda tintadinha de marrom. Acho que essa é conhecida como rabo de tatu, pessoal. Estou vendo uma clareira aí. Alguma árvore caiu. Olha lá, marrom. Vou lá já ver se eu encontro alguma aclande, pessoal. Agora vou estar mostrando para vocês essa maravilha aqui. Como falei para vocês no começo do vídeo, pessoal, Eu tenho algumas plantas, algumas tigrinas que dão de árvores. Só dá nessa ilha, pessoal. Não acha nenhuma no chão. Eu não sei se é uma outra espécie de catleia. Não sei se é chileriana, talvez. Mas estamos na época de floração da catleia tigrina. Como vocês puderam ver em todos os meus outros vídeos. E essas aqui, ó. Nem ameaça sair flor. O bulbo mais recente dele é essa aqui, ó. É esse. É esse mesmo que eu mostrei para vocês, ó. Nem sinal de espata. Está vendo? E não tem um broto novinho nascendo. Normalmente, quando elas vão produzir, Nasce um brotinho novo, novo de tudo. E ele cresce rápido e já vem com a espatinha dentro. E produz. Essas plantas aqui, eu não sei o que acontece. Nunca peguei floração. Mas como vocês podem ver, está aí, ó. Agora vamos para ali ver aquela clareira. Será que foi a árvore que derrubaram? Caiu. Salve, salve, rapaziada, família. Sena, subpremiações. Como é que vocês estão, meus queridos? Então, um vídeozinho rapidinho aqui, pessoal. Só para estar explicando. Para o pessoal que não sabe como é que faz para estar participando. Vamos receber muitas mensagens em relação a isso. Então, está aqui o vídeo explicativo. Está bom, meus queridos? O primeiro que vocês vão fazer é entrar aqui no Instagram. Sena, subpremiações. O link vai estar aqui embaixo, ó. Clique no link e participe. O nomezinho aqui é azul. Vocês vão clicar. Clicou. Vai estar abrindo o site onde está hospedada a nossa ação. Está bom, meus queridos? Está aqui. Questão de premiação, valor. Tudo direitinho. Aqui é o nosso WhatsApp suporte. Qualquer problema que você venha a ter, entre em contato aqui por esse WhatsApp que eu ou alguém do suporte vai estar te atendendo. Está bom, meus queridos? Aqui embaixo você tem a quantidade de números. Tem um 10. Por aí vai. Vou pegar como exemplo aqui o 10. Ó. Peguei 10. Aqui tem a opção de você alterar para mais ou para menos. Está certo, meus queridos? Escolheu direitinho a quantidade que você quer. Eu recomendo que você escolha 10 porque é o que a maioria das pessoas vão escolher. Escolheu aqui, vocês vão clicar em comprar, reservar. A parte mais importante que tem. Você vai colocar o seu telefone com DDD certinho. Ó. Preencheu certinho com o seu telefone, você vai marcar essa caixinha aqui que é os termos de uso do site. Está bom? Você pode ler os termos depois se quiser. Clica em confirmar. O Instagram vai perguntar se você quer salvar. Se você for ficar participando, o ideal é salvar. Eu vou clicar em não aqui. Essa parte aqui também é muito importante. Seu nome completo, repetir o seu telefone e informar o seu e-mail. Através desses dados que vamos conseguir identificar o ganhador. Tá bom? Então preenche direitinho o e-mail. Eu coloquei um e-mail aleatório, mas você põe o seu certinho. Tá bom, meus queridos? Clica aqui embaixo novamente na caixinha para aceitar. Ó. E aí você clica em comprar, barra reservar. Provavelmente você já vai ter salvado, mas eu vou clicar aqui em não. Está gerado, pessoal, as suas cotas. Tá certo? Está aqui embaixo o valor. Está aqui o tempo para expirar. Você tem 10 minutinhos para estar pagando. Se você não pagar, o que acontece? Os números que você reservou volta lá para a nossa ação. Se você fizer o pagamento, eles passam a ser seu. Tá bom, meus queridos? Vocês vão vir aqui e copiar. Essa é a chave fixe. Vão entrar no seu banco. Ó. Vão clicar. Aqui, está vendo, pessoal? Está aqui o valor. Porém, eu não vou clicar em pagar. Por quê? Como a ação é nossa, o ideal é que a gente não participe. O vídeo aqui é didático só para estar ensinando vocês a participar. Se você clicou em pagar, você pode voltar no site. Colocou sua senha direitinho, volta no site. E aqui vai ter a confirmação de pagamento. Tá bom? Normalmente demora um pouquinho entre 5 e 30 segundos. Depende da velocidade da internet. Por quê? O site vai entrar em contato com o banco e o banco vai voltar para o site aqui confirmando que você pagou para poder liberar aqui para vocês. Para vocês, como é que eu faço para ver meus números? Voltei lá no Insta, entrei pelo link de novo e está aqui. Consultar sua compra. Você vai colocar o seu telefone com DDD certinho e vai clicar em buscar. Verifica se o telefone está certinho porque só vai encontrar se o telefone estiver correto da mesma maneira que você preencheu na hora da compra. Tá bom, inscritos? E aqui vai aparecer todos os números que você comprou. Eu desejo...